Muito bem, meus amigos, nesse vídeo de hoje nós estaremos falando acerca de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Diz o texto, E Deus criou os céus e a terra no princípio. Antes de mais nada, quero fazer a indicação deste livro do professor Adalto Lourenço, Gênesis 1 e 2, A Mão de Deus na Criação. E é muito propício para esse tema, pois ele vai tratar sobre esses dois capítulos de Gênesis numa visão científica, porque o professor Adalto Lourenço é um físico cristão brasileiro, graças a Deus. Muito bem, esse texto é abordado de duas formas. Existem duas teorias que tentam explicar esse texto. A primeira teoria, ela é chamada de teoria do caos. E o que diz essa teoria? Ela diz que Gênesis, verso 1, capítulo 1, verso 1, e os demais versículos do capítulo 1 de Gênesis, eles são diferentes. São duas formações. Pois, no versículo 1, Deus, ele cria a terra perfeita. E aí, eles fazem uma ligação com Isaías 45, 18, onde diz, Não a criou vazia. Quando Deus está falando sobre a criação, Isaías, ele traz esse contexto. Mais uma outra tradução para esse texto seria, Não a criou para estar vazia. E este é o link que eles pegam para dizer que, no versículo 1, Deus cria a terra. E aí, no verso 2, acontece algo que muitos dizem que foi a queda de Satanás para a terra, quando ele peca. E aí, o que diz o verso 2? E a terra era sem forma e vazia, ou estava sem forma e vazia. Mas nessa teoria, eles pegam esse verbo, era, e colocam como tornou-se, que é uma tradução possível. Então, o versículo 2 ficaria, E a terra tornou-se sem forma e vazia. E aí, nos versículos subsequentes, Deus, ele começa a recriar a terra. Essa é a teoria do caos. Verso 1, Deus cria. Verso 2, a terra é destruída. Ou seja, ocorre o caos. E aí, depois, Deus recria essa terra. Essa é a teoria do caos. Uma segunda teoria se chama a teoria da continuidade, ou teoria da terra única. E o que vai dizer essa teoria? E essa teoria, ela vai dizer que o verso 1, ele é uma síntese da criação. E aí, os versos subsequentes, eles vão explicar detalhadamente como essa criação aconteceu. Quer ver um exemplo? No mesmo texto de Gênesis, o capítulo 1, versos 26 e 27, vão falar acerca da criação da humanidade. Mas ali é apenas uma síntese da criação. Essa criação, ela só vai ser explanada detalhadamente a partir do capítulo 2, dos versos 7 a 25. Então, veja como é natural essa interpretação. Então, o que acontece? Gênesis 1, verso 1, a síntese da criação acontece. Então, a partir do versículo 2, que é onde se inicia a explicação do primeiro dia, a criação da terra, ela vai ser explicada detalhadamente. Então, na minha visão, essa segunda teoria, a teoria da continuidade, é a teoria mais aceitável, mais plausível. E é a teoria que eu sigo. Ficou claro? Se não ficou, põe nos comentários aqui alguma dúvida que tenha surgido. Este foi o primeiro vídeo. Nos vídeos subsequentes, nós estaremos explicando acerca dos dias da criação de Gênesis. E serão vídeos muito interessantes para você que tem curiosidade acerca da criação. A teoria da evolução diz que através do Big Bang, todas as coisas se iniciaram. Mas, ao meu ver, e claramente escrito nas escrituras, essa teoria, ela só tem base enquanto a ciência não evolui o suficiente. Pois, a partir do momento em que a ciência evoluir o suficiente, todos terão a compreensão de que a palavra de Deus é a coisa certa a se seguir. Muito bem. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se você achou que esse vídeo ele foi interessante, se esse vídeo ele foi explicativo para você, ele esclareceu algo, compartilha com outras pessoas que possam ter as mesmas dúvidas que você tinha. Eu quero convidá-lo a seguir este canal porque nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, eu postarei vídeos acerca da teologia, da ciência, da história e da filosofia. Fique com Deus e muito obrigado. e muito obrigado. e muito obrigado. e muito obrigado. e muito obrigado.